A Léo está alinhada com a tecnologia e as inovações do mercado. Afinal, a marcenaria vem se renovando e reinventando há muito tempo, não é? Mas não só de inovação que se faz a marcenaria. E como diria o poeta, recordar é viver. Por isso, vamos trazer agora um novo quadro. Você deve se lembrar do Leon, onde mostramos uma máquina antiga, aqui na Léo. Gente, como eu chorei nesse quadro depois dessa parte, mas são tantas emoções, não é mesmo? Pois é, aqui na Léo, nós temos um acervo incrível de máquinas clássicas da marcenaria. Vamos dar uma olhada em duas delas. Mas antes, vamos ver o Sr. Frota, um amigo do último Leon, mandou essa aqui pra gente. Essa é uma prensa mecânica de três colunas. É uma peça antiga. Ela tem aqui aproximadamente entre 40 e 45 anos instalada neste lugar. Ela é fundamental pra qualquer marcenaria, nem todas tem, devido ao espaço de colocação dela, porque ela é uma peça fixa, não é descontável. A maioria das peças que precisa fazer, que elas ultrapassam ao limite dos 25mm de espessura, eu vou precisar tamburar. Vou juntar a peça na outra com cola, pra fazer, ela fazer a liga e prensar, que tá sólida a colagem. Então, ela é muito fundamental a se fazer. Ou quem vai fazer portas, quem vai usar a cola de contato pra colar portas de cozinha, que são objetos, porque ao prensar a gente extingue entre as duas superfícies, aquilo que nós chamamos de microbolhas, que são as microbolhas que fazem molhar a flórmica ou soltar os produtos. Uma vez usando essa prensa, desaparece a microbolha e essa colagem fica perfeita. Eu só consigo descolar esse laminado da madeira se usar o maçarico, porque ele adere de tal forma que você nem contínua, você solta.